Boa noite. O primeiro prêmio ela ganhou num concurso estudantil de fotografia lá em Santa Cruz, usando o equipamento emprestado. Bom, hoje são 24 prêmios, sendo que três internacionais da Sociedade Interamericana de Imprensa. É com ela, com Dulce Helfer, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Eu já disse que ela nasceu em Santa Cruz, mas eu não disse que ela fez escola normal lá em Santa Cruz. Era multiatleta na adolescência, praticava salto em altura, natação, atletismo, foi capitã do time de vôlei e chegou a ser jogadora profissional no Corinthians Sport Club de Santa Cruz. Bom, tudo isso terminou com o casamento. Casou, teve dois filhos. Por sorte, ela já estava fotografando. Ela saiu com amigos por aí, de carro, etc. Dirigia sem ter idade para isso. Tinha 16 anos. Olha a infração. O primeiro prêmio, então, foi uma fotografia que ela tirou com o equipamento dos amigos dessas circuladas pelo interior. O segundo prêmio já foi concorrendo com fotógrafos do Vale do Rio Pardo. E aí ganhou um prêmio. O primeiro equipamento. Bom, como ela interrompeu quase tudo para ter seus filhos, menos o trabalho, então resolveu trabalhar, feita uma louca. Além de cuidar de filho, ela cuidava de um estúdio de fotografia que ela tinha com o marido. Ela tinha um programa de rádio em uma estação local. Ela tinha uma coluna de jornal, para a qual tirava também fotos. Ainda trabalhava como professora do Estado. Como se isso fosse pouco, ela cantava em duas bandas lá da região. Bom, ela veio para Porto Alegre e, de cara, foi trabalhar como... Ela era funcionária do Estado, como professora. Foi trabalhar na Secretaria de Cultura. Algum tempo depois, ela entrou na Zero Hora, substituindo um setorista de economia que estava doente. Bom, foram 27 anos de Zero Hora. Trabalhou em todas as editorias. E a maioria dos prêmios que ela tem é da editoria de polícia. Aliás, ela ficou conhecida pela habilidade de negociações. Ela começou a ser requisitada pelos próprios criminosos, em situações de motins, sequestros, etc. Ela esteve presente naquele episódio da fuga dos presidiários, que entraram no Hotel Plaza São Rafael. Lá, ela quase levou um tiro, mas está aí, está bem. Bom, ela já fez dezenas de exposições individuais. Eu já disse que ganhou vários e vários prêmios. O que eu não disse é que ela participou de 48 livros com fotos e textos. Sendo que, desses 15, são sobre Mário Quintana. Ela tem uma coluna ainda na revista bimestral Bá, de Mariana Bertolucci. Ela tem, bom, gente, ela tem tanta coisa fazendo agora. Ela trabalhou no filme Mãos de Cavalo, baseado em obra de Daniel Galera, com a atriz Mariana Jimenez. Ela acabou de sair daquela exposição Vinte Ver Quintana, no Shopping Praia de Belas. Ela está com a exposição marcada para outubro, no segundo ano consecutivo, na França. Segundo Festival do Rio Grande do Sul, em Paris. Ela está com uma exposição sobre Caio Fernando Abreu, no Érico Veríssimo. Este livro do Mário aqui, maravilhoso, que vai ser lançado na feira. Ela está organizando um livro sobre Iberê. Ela está organizando a revista do Multipalco. Enfim, não sei o que mais estou fazendo. O que mais estou fazendo? Fotos. Na verdade, este ano, eu já participei do livro do Luiz Fernando Veríssimo, que o Zafari lançou, e a Opus, no começo do ano. Agora, nós vamos lançar, dia 13 de novembro, na feira do livro, o livro do Mário Quintana, com apoio, porque sabe como é difícil lançar um livro. Então, a gente tem apoio do Icatu, do Cesar Salti, porque eu acho importante falar isso, porque o empresariado, quando é para fazer um show de pagodinho por aí, todo mundo quer ter seu nome. Agora, para um projeto cultural, é difícil você ver alguém ligado à cultura. Por isso que eu faço questão sempre de falar, quando empresas como o Icatu e a Dana, porque eu estou fazendo também um livro sobre gravata aí, então, aí a gente vai atrás, enquanto vê só tem Pompeia, Dana e Icatu. Pois é, e o patrocínio no livro fica aqui, impresso para o resto da vida. Fica para o resto da vida. E do pagodinho, não. Do pagodinho, não. Quando eu termino, termina. Não, e o Zé que pagodinho ainda é bom, pior quando é bandido, né? Tu falaste pagodinho. Tu falas, tu inclusive tem textos assim sobre o Quintana. Como é que foi a tua relação com o Quintana, que eu sei que foi bem próxima, né? Foi, a gente foi muito, muito amiga. Eu ia duas, três vezes por semana, tomar um cafezinho e comer mousse, porque todo mundo fala do Quindim, mas o Mário, depois que ele morou, ele morou os últimos dez anos de vida dele no Hotel Porto Alegre Residência. Ele morava antes no Royal, né? Daí ele mudou para o Porto Alegre e ficou próximo geograficamente, porque o Porto Alegre Residência era no André da Rocha e eu morava na Lima e Silva. Eu sempre morei na Cidade Baixa. Então, era bem próximo. E ele mandava as meninas, que sempre tinha uma menina cuidando dele, ligar, principalmente a Sandrinha, que cuidou dele, ligava e dizia, olha, o Mário quer falar contigo, vem tomar um café aqui, o café está te esperando com o mousse. Quem é que fazia o mousse? O hotel. Ele pedia o mousse para o hotel. Então, a gente tomava um café preto sem açúcar, sempre acompanhado daquele mousse que era o doce. Doce, tu tens vários livros sobre o Mário. Tu tens um acervo enorme, eu estou vendo aqui uma fotografia. Gente, vou mostrar. Essa é o Champinha Dosa, hein? Ah, essa ele estava no quarto dele. Pois é. Ele tinha vários pôsteres, assim. Tu deve ter ainda fotografias guardadas. Como é que tu está fazendo as seleções, hein? Porque aqui entra neste livro, não entrou no outro. É. Acontece que, assim, eu tenho todo um... O maior acervo do Mário Quintana, porque eu fotografei ele, inclusive, na intimidade, durante dez anos. Sábados, às vezes, eu saía de carro com ele. A gente saía a caminhar também na pracinha da esquina, que ele ia muito, assim. Então, eu não levava a máquina sempre. Nunca fui com o intuito de fotografar o Mário. Mas, como eu saía tarde do jornal, eu fazia plantão, por isso que eu tenho tanta foto de polícia, que eu fazia todos os shows que aconteciam em Porto Alegre. E, até hoje, grande parte das capas de CD e DVDs, no Brasil, são minhas. Acabei de fazer para o Macalé. O Macalé fez o DVD aqui com o Luiz Melodia e o Zé Cabaleiro. As fotos são minhas. E eu faço para os Fagundes, para o Gatinho, etc. Até para Tequila Baby, que é punk. Quando você fazia as polícias, você fazia também cultura? Fazia. Eu fazia as duas coisas. E social, não é? Não. Na época, não. Você nunca fizeste social? Eu fiz. Nos últimos oito anos de zero hora, eu passei direto. Porque, assim, na verdade, eu fazia o horário da tarde até a noite. E tudo o que rolava ali, que eram shows e polícia. Então, assim, eu saía do melhor. Eu fiz todos os grandes artistas que se apresentaram no Rio Grande do Sul. Todos. Grandes balês, concertos, show de rock and roll. Peguei carona com os grandes punks, tudo. Ia no ônibus. Até hoje, tem muitos amigos. O pessoal dos Paralamas são muito amigos meus. O Titãs, o Macalé, todo esse pessoal. O Caetano Veloso. O pessoal de teatro também, né? O Caetano está no livro. Eu busquei o Caetano no hotel e levei para conhecer o Mário Quintana. O pessoal de teatro, né? Eu fiz uma exposição no Marques sobre os grandes balês do mundo. Então, assim, sempre tinha essa área da arte. Mas eu saía dali e ia fotografar os piores acidentes. Eu soube que tu foste aqui, conhecida do pessoal de Porto Alegre, quando tu vieste cobrir uma partida de futebol. Ou seja, tu fazias também esporte? Eu sempre fiz tudo. Porque quem sai de uma faculdade aqui e tenta trabalhar num jornal, isso aconteceu muito na Zero, que eu vi, assim, pessoas que, inclusive, professores, tentaram trabalhar, ficou um mês e eram dispensados. Acontece que no interior tu faz de tudo. Lá não tinha motorista, então eu pegava o carro do jornal, eu ia dirigindo com o meu equipamento, fazer as fotos de tudo e muitas vezes eu escrevia. Então, claro, enquanto eu trabalhei na Zero, quando eu recebia convites para viagens para fora, eu trocava na Zero por texto e fotos minhas. Daí eu fazia, em compensação, eu ia ficar, sei lá, uma semana viajando. Eu fiquei dois meses na Amazônia, pelo Solimões. Eu fiz uma exposição sobre a Amazônia no Teatro São Pedro, né? Porque eu fiquei dois meses navegando no Solimões a convidar PUC. Sem a Zero Hora, tem interferência nisso. Tu não fizeste curso de jornalismo? Não, eu fiz, comecei a ESEF, porque eu não faço exercício nenhum. Isso há, o quê? 30 anos. Não faço, não dobro um dedo. Todo, o único exercício que eu tenho é cuidar dos meus cachorros e da casa, que é um grande exercício. E eu tenho três cachorros e um gato, né? Então, dá trabalho. E dois netos. E dois netos. Que não moram contigo. É, mas estou sempre com ele, né? E eu tenho uma cachorrinha cega de 18 anos que me dá muito trabalho. Então, acho que se não fosse isso, eu não tenho nenhuma tendência a engordar, né? Por causa, acho que, do excesso de trabalho. Como é que aconteceu o jornalismo na tua história? Porque tu pensaste em ESEF. Tu fazias esporte, né? Praticavas vários tipos de esporte. Por que entrou jornalismo? Porque, assim, eu sempre gostei de escrever, né? E aí, em Santa Cruz, eu... Como é que foi? Como é que começou a história? Ah, eu participei de um concurso que tinha entre os colégios. É. Um concurso fotográfico. E eu gostava de tirar foto. Eu não gostava... Desde criança, nunca gostei que tirassem foto de mim. Eu não sou uma selfie, não tiro foto de mim e não gosto que tirem. E, desde pequenininha, eu chorava quando um fotógrafo ia tirar foto minha. Meus pais tinham que me obrigar. Eu tenho minhas fotos, é tudo chorando, assim. Porque eu não suportava a máquina. Então, acho que isso me levou a ser fotógrafa, porque eu fico no backstage, né? E aí, eu peguei uma máquina de não sei de quem, quando eu estava estudando, fiz uma foto de um contraluz preto e branco de uma cerca, lá no Country Club, em Santa Cruz. Ganhei o primeiro lugar. Depois, quando comecei a namorar, o meu ex-marido, né? Ele gostava muito de fotografia. E aí, a gente tinha uma turma que estudava em Porto Alegre e que fazia fotografia. Todo mundo era ligado à foto. Eu dirigia a caminhonete da loja do meu pai. Eu dirigi desde a menor de idade, porque... Se tu soubesse que eu criei dois filhos em cima de uma moto sem capacete. Meu filho, com um ano, eu botava no contagiro, com os pezinhos na moto. Sobra de vinte. E o outro, atrás, porque era a coisa mais normal. Em Santa Cruz, eu não sei por que tem tanta mulher com moto. Eu tinha uma CG 125, que todo mundo me conhecia lá. Com essa moto para lá e para cá, sem capacete, com as crianças no tanque. Tu nunca tivesse moto aqui, ou tiveste? Tive, eu tive CB 400 aqui. E também eu andava muito numa Suzuki 550, que é de um ex-marido, ex-namorido, que eu casava, descasava. Pois é, tu casaste, te separaste, mantiveste o nome do marido. É, é porque assim, meu sobrenome é Jumplut. De família, que é o Nelson Jumplut, que foi um pintor muito conhecido, muito legal, é primo do meu pai. Então, de família, eu sou Jumplut. Acontece que, na época, nem tinha essa opção de não ficar... Com o nome do marido. Na época, eu casei, né? Tinha que colocar o sobrenome, era uma coisa de ler. Porque eu sou antiga, né? Eu já sou vovó, né? Então, já viu. Aí, eu tive que usar o Helfer. Quando eu separei, os meus filhos tinham o Helfer. E eu já tinha um programa na Rádio Santa Cruz com o Dulce Helfer. Eu tinha uma coluna no Rio Vale Jornal, lá, com o Dulce Helfer. Eu tinha estúdio, que daí eu já tinha separado. Fiquei com o estúdio, que eu que assumi, né? Sozinha. Tinha estúdio de fotografia também com o Dulce Helfer. E como tinha essa coisa, que eu já trabalhava em mídia, né? Também fazia as fotos no jornal. Tudo era Dulce Helfer. Então, assim, eu voltar para o Jumplut, além de ser complicado, porque eu não consegui fazer o divórcio na época, né? E, então, também não consegui trocar de nome. Eu já assinava tudo com o Helfer, né? Aí eu assumi o Helfer, que, inclusive, é bem mais fácil de falar e escrever. E tu cantavas como Dulce Helfer? Helfer. Cantei em uma orquestra, assim, que era a orquestra de baile. Era orquestra, orquestra. Era orquestra e depois também em uma banda, mas eu nem queria falar sobre isso. Porque, por exemplo, agora que eu trabalho com tantas cantoras maravilhosas, né? Aí eu fico pensando, nossa, mas é muita cara de pau a minha, né? Como é que eu cantava, né? E tu fizeste, tiveste um estúdio de fotografia, fizeste fotografia, numa época que existia filme, você revelava o filme, você copiava a foto. Como é que foi isso? Tu sabia fazer tudo isso? Sei, até hoje eu sei, né? Espero não ter o que fazer, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo rápido. Assim, eu sou rápida para tudo. Eu cozinho bem, mas cozinho rápido. Faço as fotos muito rápido, até porque eu gosto de pegar a pessoa, assim, num momento legal, né? Não quero... Então, eu acho que isso exige também rapidez, né? E essa coisa de fazer laboratório testava a minha paciência, porque eu acho que tem pessoas que são pacienciosas e que gostam esperar o filme revelar. Daí tu olhava o filme, depois tinha que fixar e tinha que secar, aí bota no... Aí amplia, daí tem que fazer teste para a foto sair bem... Aquilo testava a minha paciência de pessoa muito rápida, muito ágil. No jornal, vocês tinham um laboratório que fazia isso, né? No jornal, graças a Deus, tinha um laboratório. E nas viagens? Eu tinha que levar ao laboratório, fechar a janela do banheiro do hotel com plástico preto, encher de... Fechava, lacrava tudo, não podia ter luz por baixo da porta. Daí revelava o filme, fazia... Montava o laboratório, levava os químicos e passava por telefoto, que era um parto, né? O cara abria o telefone, ligava o fio no telefone para passar a foto e, às vezes, se a ligação caía, tu perdia todo o teu trabalho. Então, tu perdia uma tarde, uma noite para passar uma foto. Tu viajava sozinha? Viajava com motorista e repórter, né? Na zero hora, sempre era equipe de três pessoas. Mas quando saía de Porto Alegre? Ah, não. Quando eu era convidada para viagens, assim, sempre sozinha, trocava essas viagens. Porque, por exemplo, eu participei de um projeto chamado Encontro Marcado com os maiores escritores brasileiros que correu o Brasil todo. Isso. Cada vez eu tinha que negociar com a zero. Porque, por exemplo, eu fui para Salvador e eu tive uma exposição minha que percorreu o Brasil nas universidades junto com esse projeto. E eu fui indicada pelo Mário Quintana. Por isso que eu entrei nesse projeto que era do Museu de Belas Artes do Rio. E eram palestras dos maiores escritores brasileiros em universidades e a minha exposição corria junto. Então, quando eu fui para Salvador, eu teria que ficar de sexta e voltar na segunda. Por exemplo, se eu tivesse que trabalhar sexta, sábado, domingo, no fim de semana, na zero, o que eu negociava? Eu faço um caderno de turismo sobre Salvador e trago o texto do Jorge Amado. Então, o Jorge Amado me cedeu um texto sobre Salvador. Eu fiz as fotos e foi capa do jornal. Foi aí que tu aprendeste a negociar e depois negociaste com bandidos. Foi aí. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre a tua experiência com negociações e com aquela invasão no plaza no próximo segmento, tá certo? Ok. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Dulce Helfer, que está com uma exposição marcada agora em outubro em Paris. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeira pessoa, arroba.tve.com.br. Ou pelo nosso telefone, 3230-1568. Ou então, Facebook, primeira pessoa. Dulce, como é que foi esse exercício de mediação com bandidos? Aliás, pegar chafé bem, depois pegasse o presídio. Eu peguei um assalto em Canoas, que eu negociei para três reféns com três assaltantes, eu ganhei o prêmio Ari e o prêmio CIP, que eu negociei porque eles tinham matado um policial. E acontece que eles estavam com três reféns e não tinham nada a perder, porque tinham mais de 100 policiais na rua apontando armas pela janela da farmácia. E quando eu entrei, como eu já tinha feito também negociações em Febem e no mutim do presídio central, quando eu entrei, eu achei que eles iam, eles chamam de fugar, né? Pedir um carro para fugar. Aí eu achei que eles iam pedir um carro, daí eu falei, o que vocês querem? Porque eles me chamaram. Eles pediram para eu entrar lá na farmácia. E aí eles falaram, a gente quer ir para o presídio. Eu falei, mas gente, sabe? Eu, as fotos que eu tenho desse mutim, os reféns estão chorando. A menina está com as lágrimas caindo e ele gritando com a arma na cabeça dela. A primeira foto que eu tirei. No final, a gente já estava rindo dentro da farmácia. Porque eu falei assim, vocês querem ir para o presídio central? Mas todo mundo quer ver vocês no presídio central, né? Então, qual é o problema? Não, o problema é que a polícia quer nos matar, porque a gente matou um policial. Eu disse, bom, mas tem três reféns, né? Eles não vão atirar com três reféns no meio, ainda comigo, são quatro, né? Porque eu fiquei entre os reféns e a polícia. Então, a gente negociou, chamei um promotor e coisa e tal. E se entregaram, mas leva tempo. Foi depois de, sei lá, uma hora e meia. E no do Plaza, como é que tu entraste? No do Plaza, eles me chamaram lá dentro. Então, eu entrei e eles estavam... Essa foto, inclusive, foi a mais divulgada, que o diretor, que depois ficou paraplégico. Que no dia seguinte eu fotografei ele levando um tiro. Levando, não, depois que ele foi atingido por um tiro na coluna, né? Ele ficou paraplégico. Mas no dia anterior, quando me chamaram, ele estava... Estava o Fernandinho, que foi o parceiro do Melari, que está vivo, está preso até hoje. Com a arma dentro do rosto do diretor do hospital. Quando eu entrei, é que assim, a polícia fica tensa e o bandido fica tenso. E tu? E ninguém se entende porque ninguém pensa. É uma coisa inacreditável que tu olha assim e pensa... Mas ninguém está raciocinando. Porque o cara, ninguém pensa no que está fazendo. E eles simplesmente não veem a máquina. Porque eu fico tirando foto e falando com todo mundo e tentando acalmar ambos, né? Porque é que nem o Mutinda Febem, por exemplo. Quando eu entrei, eles tinham matado, tinham dado um tiro num servidor lá, né? Tinham matado o cara e estavam com outros reféns, com faca, revólver. E estava o Gat na escada. Eu passei por todo o Gat, que é a polícia especial, né? Todos já com o colete, a prova de bala, com 12, máscara e tudo, para invadir, para atirar. E eles eram... Sabe que gurizada é pior que adulto, né? Porque eles bebem, invadem a farmácia, quebram tudo, bebem álcool, ficam todos muito doidos. Ah, eu subi a escada e falei, gente, eu não estou nem do lado de vocês, nem do lado da polícia. Eu só estou avisando que quando eu descer, vocês vão ser a última pessoa que vocês vão ver vivos. Porque o Gat está na escada. A hora que eu descer, eles vão invadir, eles estão com 12 e não vai sobrar ninguém. Então, se é oportunidade de vocês renderem, é agora. Porque a hora que eu descer, vai ter essa invasão. Aí os caras pararam para pensar, pô, se a última pessoa que a gente vai ver viva é ela, vamos nos entregar. Aí, não, 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 então, ah, é, ela está falando... E era verdade, né? E tu sentes medo? Não. E nenhuma das vezes? Nenhuma das vezes, porque sempre é uma coisa que parece que... Que como eu não estou nem do lado, nem do outro, e estou vendo a coisa de uma maneira... Sem aquela paixão da hora, sabe? Sem o ódio ou a paixão que acontece nessas coisas, assim, né? Nesses momentos, tu está vendo a coisa de fora. Então, eu fico pensando, por que as pessoas não falam para negociar, né? Que seria tão mais simples. Porque é óbvio que tu chega lá e diz para eles, vocês vão morrer se não se entregarem, os caras vão se entregar. E tu vai registrando tudo isso nas suas fotos. Ah, com a máquina junto. Sempre como foto ou filme também? Não, só foto. Sempre foto. E o que aconteceu, esse famoso tiro que tu quase levaste lá no plato? Então, voltando ao motim do presídio central, eu entrei um dia antes dos amotinados saírem, porque me chamaram. Então, estava o Fernandinho, com a arma no rosto do diretor do presídio, mais outros reféns, inclusive eles perguntaram se eu não queria trocar por uma enfermeira que estava passando mal, se eu não queria ser refém e trocar. Na época tinha um celular que parecia um tijolo, sabe? Aí eu falei, deixa eu perguntar para o editor. Daí eu liguei na frente deles, eles com as armas. Olha, falei com o Augusto Nunes, que era o editor na época. Ah, Augusto Nunes, eu posso trocar para uma enfermeira? Porque eles me disseram que eu poderia fazer foto lá dentro e jogar o filme pela janela. Porque, claro, eu não ia ser refém de bobeira, que eu não sou burra, em primeiro lugar. Aí eu disse, eu posso tirar foto se eu entrar? Pode, pode entrar. Daí eu jogo o filme pela janela. Aí o Augusto, mas é claro que não. É claro que você não vai ser refém, está maluca. Não, não sei o que, não pode. Tá, daí eu falei para eles, ó, está vendo? Não posso. Infelizmente, não posso, mas eu tirando foto. E nas fotos, tu vê até a garganta. Essas fotos estão na minha página do Facebook. Aqui agora ficou a página oficial, né? Dulce Helfer, fotógrafa, página oficial. Essas fotos estão ali. Tem o diretor do... Daí eu falei, bom, o que vocês querem? Ah, a gente quer aqui, não sei o que. Aí começaram com milhões de pedidos. Eu fui lá para fora, falei com, na verdade, o representante, né? Do governo, que estava lá fora, do presídio, o que eles queriam. Mas as negociações que eles fizeram de sair com o carro lá de dentro... Não, tu não chegaste no Plaza, chegaste? Fui, foi dentro do Plaza que... Sabe como é que eu entrei no Plaza? Eu estava com o carro do jornal. Primeiro nós fomos até ali, subimos a 24 de outubro. Tinha carro capotando. Foi, assim, uma coisa que se fosse filme, tu ia dizer, não, isso é bobagem. Isso é filme de última porque não existe. Os carros estavam, como todo mundo estava subindo a 24 de outubro, e tinha muito carro, porque era polícia civil, era brigada, era imprensa, eram os curiosos que se metem junto, que atrapalham a vida de todo mundo. Acabou que toda a 24 virou uma única, inclusive corredor de ônibus. Como todo mundo estava correndo porque queria, era batida de carro. Eu vi um carro na descida da Mostardeiro cair em cima de outro que estava estacionado. Era um caos. Foi, assim, uma coisa que se fosse filme, tu ia dizer, não, isso não existe, é bobagem. Quando eles desceram aquela rua, que eu sempre tenho um problema, que é onde termina a 24 e começa a Plínio, eles desceram ali e ali tinha, inclusive, uma ambulância na minha foto. Eles colocaram os reféns na frente e daí deu um tiroteio, o diretor do presídio foi atingido e ficou caído no chão com um tiro na coluna. Essa foto eu tenho também, ele caído no chão, porque eu estava atrás de uma árvore, que tinha no meio de tiroteio, no mínimo uma árvore, e o pessoal, a polícia atirando, aliás, foi a polícia que na época atirou. E daí eu voltei, quando eles arrancaram, daí eles foram para o Plaza, eu peguei o carro do jornal que estava na esquina, vamos para o Plaza. Aí foi uma volta grande, eu não sei como a gente acabou na João Pessoa, em direção ao Plaza, porque para quem não é de Porto Alegre, tu circunda o Parque da Redenção, faz a volta onde há a URGS, ali na reitoria. Na reitoria, eles pararam para render um motorista de táxi. Esse táxi que invadiu o Plaza, que quebrou a porta. Ali, como parou toda a João Pessoa, que circunda a Redenção, eu estava lá atrás, porque tinha mais imprensa e polícia, e todo mundo parou. Sabe o que eu fiz que os outros não fizeram? Eu abri a porta do carro, que tinha repórter atrás, e saí por dentro da Redenção no escuro, correndo com a máquina, para chegar na reitoria, porque eu comecei a ver ele lá, como motorista de táxi, por dentro da Redenção. Aí fui correndo, 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 naquela escuridão, daqui a pouco vem um opalão, chapa dessas, viatura discreta, que chamam, com quatro policiais, apontando a arma para mim, e falaram, quem está aí? Porque eu falei, sou eu, a Dulce da Zero Hora. Aí eles falaram, pô, cara, tu quer levar um tiro, o que tu está fazendo aí? Eu disse, eu quero chegar ali, porque dava para ver ele, né? Aí ele disse, não, mas então entra aqui. Aí eu entrei no opalão com os policiais, e a gente saiu junto com o táxi. Por isso que eu tenho a foto da invasão do táxi. Vamos usar a tua vida agora, está uma calma só, né? Isso é o que tu pensa, porque... Largaste o jornal diário, está cuidando da tua vida, cuidando de cachorro. Cuidando de Três Cachorros Cegos, então é fogo, assim, né? Mas, na verdade, como eu tenho que organizar para cada livro, assim, na verdade, eu não estou organizando o livro do Iberê. Quem está organizando é a Fundação, eu estou participando com minhas fotos do Iberê. E como é que é o teu arquivo? Eu estou organizando o livro sob cinema do Tabajara Ruas. Isso, sim, aí a organização é minha. E como é que é o teu arquivo? Como é que tu te organizas? Eu tenho muita coisa. Mas tu tens organizada? Eu estou tentando, mas sabe quando é milhares e milhares de fotos? Assim, se eu for pegar a foto Caetano Veloso, são milhares de fotos. Gilberto Gil, milhares de fotos. Iberê Camargo... Mas estão no mesmo lugar, pelo menos. Tem, é aí que é o problema. Porque o que é digitalizado, para mim, é bem mais fácil. Da época do digital, que faz uns 15 anos, né? Para cá. O problema é a época do negativo, que o cara tem que mandar escanear. E, sabe, eu tenho um grande, grande, grande material de todos os escritores que já morreram, de todos os músicos. Eu tenho um material de... Quem tu pensar no Brasil? Tem o Baden Powell chorando no aniversário dele. Eu trabalhei para o Roberto Carlos. Eu tenho o Roberto Carlos enfiando a torta na boca. Então, eu tenho coisas exclusivas. Sempre eles aqui? Ou tu foste com eles para algum lugar? Aqui e em outros lugares. Porque, por exemplo, a banda The Cure, que é inglesa, eu fui exclusiva, trabalhei exclusiva com eles no Brasil. Então, só eu tenho fotos do The Cure. Eleita por eles ou alguém te indicou? Alguém indicou. David Lynch, que é um dos cineastas que eu mais gosto. Quando ele veio a Porto Alegre, alguém de São Paulo me indicou para ele, que até hoje eu não sei quem foi. Eu sei que eu estava em Santa Cruz visitando meus pais e ligaram dos Estados Unidos. O cara falando inglês, perguntando se eu era adulto para contratar, para trabalhar com David Lynch. Porque alguém em São Paulo tinha me indicado. Então, assim, é claro que eu tenho grandes amigos, pessoas que me indicam. E a coisa funciona muito assim. E cinema, o que tu tens feito? Ah, cinema... Bom, trabalhei nos filmes do Beto Souza. Trabalhei o que? Fazendo a fotografia do filme? Eu faço estilo e making of. Os dois. Que, assim, o estilo é a foto que vai sair na imprensa dos atores. Nada a ver com a foto do filme, nada a ver. A foto do filme. A foto do filme. Do filme. E aquilo que vai sair na mídia, assim, sobre o filme. Isso é o estilo, né? Então, aquela cena que vai sair no cinema é o fotográfico para sair na divulgação. Mas o making of é aquilo que rola ao redor. Então, o ator, que nem agora no Senhores da Guerra, do Taba, os caras tudo vestidos naquela época de revoluções e coisa e tal, e está ali com, sabe, com o computador, aquelas coisas assim, né? Que eu tenho foto tua também. Eu sei. No filme do Taba, anterior ao Senhores da Guerra, que também trabalhou como atriz, né? Então, aquilo que eu tenho uma foto tua, que é um estilo, eu vou botar no meu Facebook. É tão bonita aquela foto. Assim, de... né, matrona, fazendo uma cara de brava. Muito legal. E agora você está fazendo o livro da história do Taba no cinema. A história do... Assim, como fazer um cinema com baixos orçamentos, porque geralmente o orçamento dos filmes aqui no Rio Grande do Sul são muito abaixo desses grandes filmes nacionais, sabe? Que têm mais facilidade de captação, né? Que é o que eu te falei, né? A captação é um problema nessa área cultural, né? O multipalco, tu estás participando... Sempre participaste, né? Sempre. Aquelas fotografias de... Como é que abre a mão? Abre a sua mão para o multipalco, que o José Vilker, Ana Carolina, Fernanda Montenegro, Fernanda Tosca, Caetano, Gil, Chico Buarque, Fito Paz, todo mundo posou para mim. São 80 artistas nacionais, todos que tu pensar o nome, porque é muita gente. E todos com tranquilidade, todos sem cria-caso? Sim, eu me dou com todos. E tu marcavas isso? Ou era uma coisa marcada pela Eva? Às vezes o Teatro São Pedro mesmo marcava, né? E, por exemplo, às vezes quando eu estava com algum... Eu estava uma vez com a Ana Carolina no camarim do Teatro SESI. Aí eu falei, vamos fazer uma foto para o multipalco, apesar de eu dar... Vamos, porque ela também queria participar, achou legal. O Fito Paz. O Fito Paz não estava no Teatro São Pedro. Daí eu falei para ele, vamos fazer uma foto para o multipalco, aqui na grande área cultural em Porto Alegre. Ah, e ele é um amor, né? Daí pronto. Cada um fazia de um jeito, né? E como é que é essa revista que tu está fazendo? Ah, essa revista vai sair sobre o multipalco, também em novembro. Bom, novembro vai ser o livro do... Isso aqui na feira, né? Na feira do livro, dia 13. Novembro também, a princípio vai ser lançado o livro do centenário do Iberê, com as fotos do Iberê dele, né? Que eu era muito amiga do Iberê. Lá na fundação, né? Vai ser na fundação Iberê. Isso não tem data ainda, né? E tu frequentava os Iberê? Frequentava o Iberê, desde que ele morava na Cidade Baixa. Eu tenho, inclusive, umas fotos lindas dele na casa, no portão, na casa dele, na Cidade Baixa. Depois, ele me dizia que a foto preferida dele era minha, era uma foto que eu tirei dele escrevendo num diário. E aí ele começou a me pedir aquela foto, e ele pedia a foto, e eu não ampliava. Porque eu tenho essa coisa, muita coisa. Um dia ele me convidou para jantar na casa dele, e daí ele disse assim, traz aquela foto. Eu ampliei um postal, levei a foto e dei para ele. Ele me deu uma obra dele em troca. Só isso. Então, eu tenho uma obra do Iberê, em troca de uma foto postal que eu dei para ele. Ou seja, em todos esses contatos com pessoas, com celebridades, tu nunca encontraste nenhum tipo de problema? Nunca. Para te falar a verdade, eu tive uma vez, um problema com um cara que se diz comediante, de Porto Alegre. Os grandes artistas. Você diz comediante. Eu trabalhei com o Bebequim, com o The Cure, com o Roberto, com a Ivra Lavín, que nunca tive problema. Pegava carona com o Banda Punk, com o pessoal da Blitz, do Paralamas, todos, todo esse pessoal. Eu entro no camarim, como, sabe, para ir ali tomar um vinhozinho com eles. No final, o Julio Iglesias, eu sempre entro no camarim. A Shakira, as duas vezes que ela veio, só eu entrei no camarim. Então, assim, aí, quando eu tive problema, foi com meia boca, que eu chamo, porque de humorista não tem nada. Não vou citar nome, mas em toda a minha história, eu tive problema com um cara. Bom, a gente está vendo assim, todo o tempo tu trabalhando. Inclusive conquistando pessoas, etc. Em função do trabalho. Mas eu quero saber agora, no próximo segmento, alguma coisa do teu lazer. Eu sei, por exemplo, que tu acordas ao meio-dia. O que é que tu fazes a noite inteira? Tu vai me falar no próximo segmento, tá certo? Aguardem. Nós continuamos com o Jogado Verbos na primeira pessoa, com Dulce Helfer. Dulce, como é o teu prazer e o teu lazer? O que é que tu incluis aí? Ah, meu santo senhor. O que é que eu vou te dizer? Porque... Tu consegue sair sem máquina? É que assim, eu consigo sair, mas assim, o meu... É inacreditável. Todo mundo... O lazer das pessoas é sair para... para ir... em algum lugar, para ver festa e coisa e tal. Meu lazer é ficar em casa. E tu não sabe quanto eu gosto de ficar sozinha. Eu adoro ficar com meus animais, porque como eu já convivo com muita gente, falando com pessoas, estando em festa, em lançamentos, e cinema, trabalho com cinema, trabalho com músicos, trabalho com eventos, né? Estou no Santander também, então, os eventos que são maravilhosos lá. e sempre essa... O meu lazer, o que eu mais gosto é ver um filme em casa, ver alguns programas que eu gosto de olhar. Agora, a gente tem bons canais, né? Inclusive, a TV é, eu acho muito boa. Uma das coisas que me faz, às vezes, acordar de manhã, no domingo, e fico na cama para ver aquele programa do Rolando Boldrin, que eu acho tão bom, é que eu acho que aquele cara devia ser ministro da cultura, porque tem... É tão bom. Então, assim, a gente tem opção, tem Arte 1 agora, tem o Canal Curta, tem os filmes bons. Tu realmente acordas ao meio-dia? Não, não é assim ao meio-dia, em poucas vezes. Às vezes, às meia, à meia-hora? É, nunca antes das onze, assim. Quando eu tenho... Claro que um dia que eu tenho um trabalho muito importante, que nem eu tive esse ano na PUC, eu era para estar oito da manhã na PUC, oito da manhã eu estava lá. Mas, fora da... E tem algum programa, assim, vamos fazer um programa maravilhoso, mas tem que acordar às sete horas. Nem pensar. Ai, já fiz isso com amigos, indo lá para o... Para Três Coroas no templo, aquele budista, porque senão não ia dar tempo de chegar lá, né? E eu tenho uns amigos, assim, que são mais zen, quais tal. Então, convidaram eu, oportunidade, e eu fui, né? Claro, em viagens, eu tinha que acordar muito cedo. E o que que tu tens de zen? E na Amazônia, eu acordava muito cedo. Eu, eu acho que eu sou bem zen para as coisas, porque eu parei de comer carne há mais de 20 anos, e eu era carnívora, depois que eu fotografei o matadouro. Como eu ajudo o bicho de rua, eu sou muito ligada às ONGs de animais, né? Todas as ONGs de cachorro... A secretaria do... Ah! Tu tá ligada também? Eu ajudo qualquer ONG de animal, inclusive eu fiz o calendário para o Chicote Nunca Mais, com fotos, né? De cavalos, que é um trabalho lindo, que o Chicote Nunca Mais tem. E são ONGs confiáveis, o bicho de rua, duas mãos, quatro patas, o Chicote Nunca Mais. É. Realmente, tu vai lá e tu vê o trabalho, que eles... Porque hoje em dia tem que desconfiar de ONGs, né? Claro. Mas são... Eu acho que criança e animal, a gente tem que ajudar sempre, porque eles não têm defesa, né? Você gosta de ir para casa, assistir um filme, etc e tal? Adoro ficar em casa. Tomar meu vinho, tinto em casa. Sozinha? Tomar vinho sozinha? Adoro ficar sozinha. É porque eu não gosto... Eu não nasci para... ser casada. Porque quando eu casei, eu odiei estar casada. Quantas vezes tu casaste? Ai, eu nem quero que tu me pergunte isso. Foram várias. Mas odiaste? Eu odiei. Eu gosto de ter o controle remoto. Ah. E eu não sou uma pessoa individualista, porque eu acho assim, que tudo que a gente tem, a gente também tem que dar um pouquinho, ajudar ONGs. Se alguém me pede foto, não tem dinheiro para pagar, eu tá, eu dou a foto e coisa e tal. Nesse sentido. Mas dentro da minha casa, eu gosto de acordar a hora que eu quiser, deitar a hora que eu quiser, olhar o programa que eu quiser, escutar a música que eu quiser e nem sempre os outros gostam da mesma música. Que tipo de música tu gosta? Cara, eu sou... Desde eletrônica, a erudita, a... Eu acho que todo tipo de música tem o bom e o ruim. Por exemplo, eu não gosto desse sertanejo que tá aí, que eu chamo de sertanojo, porque eu acho isso um atraso para a música brasileira, que primeiro, eu falava com meus amigos no estrangeiro, amigos, levava música e mostrava, olha, a gente tem Chico Buarque, a gente tem Caetano, tem Lenine, tem Paulinho Mosca, tem o Paralamas, Titãs, tem um monte de banda legal. Os grandes músicos, Vila Lobos, que também é um orgulho brasileiro, e inclusive banda punk, que eu gosto, eu acho que algumas são boas e outras são horríveis. E música eletrônica eu também gosto. Olha, quanta música eletrônica se ouve hoje em dia sem saber que é eletrônico, que nem os músicos argentinos que estão misturando tango. Pois é, tu gosta da casa sozinha, tu escolhe a música, tu liga o controle, e tal, e tal, Faz um monte de coisa com esse tempo. E os netos, como é que entram na história? Ah, quando eles estão lá... Eles entram na tua casa? Claro, imagina, eu sou, eu acho que eu sou melhor vó do que eu fui mãe, assim, porque eu, na época, eu também fazia tanta coisa, quando eu tive filho, e era muita coisa, e sozinha, porque eu separei, eles eram muito pequenos. Então, eram os dois em cima da moto, indo comigo para um lado, indo para o outro, voando as tranças. Isso lá em Santa Cruz, não é? Lá em Santa Cruz. Mas lá tu tinha mãe por perto, etc. E quantos vieses para cá, hein? Mas quando eu vim para cá, eles já estavam mais crescidinhos, já tinha um, tinha 13 anos, outro tinha 10. Então, eles ficavam de sexta a domingo comigo, em Porto Alegre, e de segunda a sexta, com os avós, em Santa Cruz, né? Daí tinha o pai também, que ficava, eles tinham, vinha o pai, e coisa tal, mas eles já eram maiorzinhos. E na sexta-feira, eu buscava eles, e no domingo, eu levava. E os netos, eu sou a melhor avó? E logo depois, eles vieram morar comigo. Eles ficaram poucos anos, daí eles já vieram para cá, e moram os dois em Porto Alegre, os filhos e netos. Tá, e os netos, tu leva para casa, aí tu faz programa de avó, vai teatro infantil. Hoje, por exemplo, eu vou levar a minha neta numa festinha de aniversário infantil. Então, tudo que eu tinha para fazer de trabalhos, eu vou fazer na noite. Porque é muito bom, eu trabalho muito no computador, né? Foto, é tudo no computador. Então, eu descarrego no computador, eu trabalho as fotos, eu mando por arquivos grandes, que hoje em dia a gente... E como é que está o arquivo de fotos dos netos? É bom, tem o arquivo só deles, mas é muita coisa. Eu tenho que mandar, é ampliar, porque está tudo aqui, digitalizado. Tá, mas é muita coisa, quer dizer, eles não fazem boquinha na hora da foto, como tu fazia isso. minha neta adora, ela é... Todo mundo diz que é uma xerox minha, né? Só que em tamanho pequeno, né? Ela tem sete anos. Então, ela adora, ela é loirinha, de cabelo magrinho, alta, e ela adora ser fotografada. Ela canta, ela pega microfone, canta, assim. Dulce, essa exposição em Paris, como é que vai ser? Ah, essa é da Associação Sol do Sul, que é uma gaúcha, Jaqueline, que mora em Paris há 16 anos, e ela começou fazendo um evento menor, daí já, agora já é um evento super grande. Ano passado eu já participei. E outra coisa que eu ganhei muito prêmio, com foto de Campo e Lavoura. O Banco Itaú usa uma foto minha, usava uma foto minha, de cartão de Natal, para cartão de Natal, no mundo todo, que era uma foto de nabo forrageiro, que eu fiz entre Cruz Alta e Juí. Eu nem sabia que era na forrageira. Eu parei na beira da estrada, porque eu achei linda a plantação. Era uma plantação toda branca, e o céu estava muito azul. Essa foto está no meu Facebook também. Aquela foto ganhou o prêmio, do Banco Itaú, e virou o cartão de Natal deles. E também ganhei outros prêmios. Ano passado eu ganhei do... É tanta coisa, né? Eu ganhei um prêmio também com o Campo e Lavoura, com uma foto lá no Taim. Também está no meu Facebook. Eu estou botando aos poucos, porque é muita coisa. Mas é, parece que no jornal, até pelo fato de tu estares em todas as editorias, tu tinhas realmente uma coisa muito ativa e muito gratificante. Quer dizer, tu tivesse muitas oportunidades. Tu largaste, tu paraste de trabalhar em jornal, por quê? Não, foram várias coisas, assim. Eu já... Eu tive... Eu sofri assédio moral dentro da Zero numa época. Eu pedi demissão, isso há uns 18 anos atrás. Porque fazem dois anos que eu saí da Zero. Aí a direção me tirou da foto e eu passei a fazer a Social. Na época eu fazia o Gasparotto, que para mim é um querido, né? Que eu admiro muito ele. Uma pessoa que eu gosto muito. Depois com a Fernanda Zafari, depois com a Paola, depois com a Mari Bertolucci. Aí me chamaram, que estava faltando fotógrafo, e queriam que eu começasse a cumprir o horário. E é uma coisa que eu não fazia há 10 anos e eu não posso fazer. Eu não vou trocar o jornal, que no final das contas tu trabalha, trabalha, trabalha. E pelos belos projetos. Agora eu pego cada livro. E esse ano vão ser quatro, né? Um já foi lançado do Luiz Fernando Feríssimo. Esse aí do Mário, que vai ser na feira agora. E depois vai ter o Iberê, né? E eu estou nesse livro de gravata aí, com a Dana e a Pompeia. E estou na... Esse aqui é o do... Quem está me ajudando é o Icatu, né? Do Mário. E estou terminando... Eu estou fazendo esse livro, que daí sim, eu estou coordenando toda a parte de imagens com o Tabajara Ruas sobre o cinema gaúcho. Então, é uma questão gratificante poder trabalhar com calma, com o teu chimarrão do lado, com os teus animais do lado. De alguma forma, tu estás agora aproveitando aquilo que tu já fizeste. Mas tu tens algum tipo de projeto no sentido de fazer ainda? Claro. Diga. Nossa, eu tenho que fazer um meu livro que todo mundo diz, mas Dulce, tu tem toda a história. Eu tenho fotos do Brizola, maravilhosas. Eu tenho fotos dos grandes músicos, dos grandes escritores. E onde é que está isso? Então, na verdade, é tanto material, Ivete, que eu estou me quebrando para conseguir juntar esse material. Sim, mas sempre é coisa já feita. Eu teria que fazer uma fundação, porque são milhares de negativos. Coisas já feitas. Tu te deves alguma coisa no sentido de ir lá buscar ainda? Tenho. Esse meu livro eu tenho que buscar. Mas estou, eu ainda estou buscando. Esse livro de gravata aí a gente está na luta de fazer, porque é um de cada vez, né? Mário está pronto, vai ser lançado agora. O Iberê, a fundação, está fazendo, mas graças a Deus, né? Com as minhas fotos. E tu andas ainda pela vida colhendo imagens? Ou seja, tu te surpreendes com alguma coisa? Para, fotografa? Eu me surpreendo com a perversidade do ser humano todo dia, porque eu acho muito pior o que acontece no dia a dia do que as coisas que eu intermediei, os assaltos, isso. Porque ali ainda tem um tipo de diálogo. O que tu está vendo hoje em dia é a volta à barbárie, que tu vê em noticiário, né? Esses absurdos, né? Que tu diz, ah, o mundo evoluiu, evoluiu. E eu me surpreendo diariamente com as coisas que eu vejo, com a sacanagem, com tudo isso, né? As pequenezas do ser humano. E em termos de fotografia, isso te sensibiliza, ou te provoca mais do que uma coisa, um cenário bonito, que parece quase poesia? É que tudo, eu não passo em colo micolosso por nada, né? Ainda mais fotógrafo, eu não sei, eu acho que todos devem ter um pouquinho disso, né? Porque eu gosto de fotografar pessoas, né? Por isso que todo mundo, geralmente, se gosta. Eu nunca ouvi alguém dizer que não gostasse da sua foto, que eu tirei, né? Porque todo mundo tem um ângulo bom e ruim. Mesmo a pessoa mais bonita tem um ângulo ruim. Qual é o teu ângulo melhor? O meu é atrás da máquina, de costas. Não, pois é, todo mundo tem um ângulo melhor. Tu já deve saber qual é o teu, claro. Não, o meu ângulo sempre é fotografando. Esse é o meu ângulo preferido atrás de uma máquina e tirando foto. E eu gosto de fotografar tudo. Eu fiz muita foto aérea, eu gosto de fazer fotos para livros, né? Porque mesmo se for uma empresa que tu vai fotografar, que nem eu já fiz, eu fiz agora a Dana, né? Que é uma empresa maravilhosa, que eles cuidam muito, tem uma área toda voltada à natureza, uma empresa de 60 anos. Então, tu vai vendo coisas, aquele detalhe, aquele ferro, com o sol, a luz entrando, tudo rende foto. É inacreditável como tudo tem um lado... Tudo rende. Qual é o melhor horário para fotografar? Para mim, sempre é a tarde. Eu gosto, porque a luz é natural, né? Tarde tem, tem do meio-dia até o pôr do sol. Não só porque eu acordo tarde, mas pela manhã a luz é muito branca. E pela manhã, por exemplo, quando eu vou fazer foto de alguém para divulgação, de artistas, político, né? Agora, nessa época, a luz é muito... Além de a luz ser muito dura, muito branca, com o sol também. Se tiver sol, está muito forte. Ainda por cima, as pessoas ficam com líquidos retidos no rosto. E então, fica mais inchado o rosto. Então, de tarde, já não tem isso. A circulação está melhor. A pessoa já está... Já caminhou mais. Então, já se movimentou. E a luz do sol, no final da tarde, ela é mais quente. Dá umas belas imagens. É claro que se é em estúdio, pode ser à tarde ou à noite, porque eu também faço foto em estúdio, né? Tu tens estúdio? Não, agora eu alugo. Agora eu estou usando do... Eu usava do Alex Ramírez, que é o professor. Agora ele é professor em universidade. Não tem mais estúdio. Eu usei do André Cavalheiro também, que é um outro fotógrafo amigo meu. E agora eu estou usando o Tiago Trindade, que é um outro fotógrafo. Eu tenho muitos amigos fotógrafos, né? Eu sei que te buscam seguidamente para fazer palestras sobre a tua experiência. Tu dás oficina? Tu dás alguma coisa em relação à fotografia? Assim, eu dou sobre várias coisas. Eu dei palestra na Casa de Cultura Mário Quintana, uma vez sozinha, sobre Mário Quintana, para escolas. Depois eu dei palestra também na Casa de Cultura Mário Quintana, junto com o Moacir Sklier, era meu parceiro de palestrante mesa, sobre o sofrimento, dentro de um seminário chamado que era sofrimento, sexo, vários segmentos da sociedade. Nós falamos sobre sofrimento. O Moacir falou sobre os judeus e eu falei sobre a mídia, como é conviver com o sofrimento, porque tu fotografa isso, né? No jornal também, além das, claro, tu faz fotos de shows, de coisas super boas, teatro. Mas, pessoalmente, tu não convives com isso, com o sofrimento? Convivo, porque não deixa conviver e sempre... E eu sou daquelas pessoas, e o Tabajara Ruas me disse outro dia, que tem pessoas que nascem, vivem e morrem sem nunca ter acontecido nada na vida. E tem pessoas que tu pode estar dentro da tua casa, e eu sou dessas que se caiu um avião, vai cair em cima da minha casa. Porque, às vezes, eu estou em casa e acontece, que nem essa semana, um assalto, que era uma amiga minha, eu só ouvi ela gritando o meu nome. Eu saí e encarei os dois assaltantes. Eu estava dentro da minha casa. Então, assim, às vezes, tu está dentro de casa, uma vez caiu um andame de um edifício que poderia ter matado alguém em cima da minha casa. Eu processei a empresa, é claro. Tu mora em casa, eu moro em uma casa, com o pátio, com o jardim. Com o jardim. Eu plantei minhas árvores, tem frutas. E tu que cuidas do jardim? Eu que cuido. Isso é importante. Dulce, infelizmente, o relógio não é piadoso aqui com a gente. Muitíssimo obrigado por estarem aqui e que o sucesso continue. Parabéns por todo esse trabalho que tu tens feito. E para ti também, que esse teu programa é muito importante. eu acho que é uma maneira de preservar toda a cultura do Rio Grande do Sul. Fazer o nosso arquivo. Super importante. Teu arquivo essa vez. Um beijo, muito obrigada. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto